Chãos, vamos falar sobre moda? E não venha me dizer que esse assunto não tem nada a ver com você Vamos fazer um exercicinho aqui primeiro Olha pra você agora Se tiver alguma coisa sobre a sua pele Se você estiver vestindo qualquer pedaço de tecido Qualquer roupa, independente se é uma marca que você gosta ou não É sobre isso que a gente vai falar Você faz parte do mundo da moda, meus amores Meus queridos, minhas queridas, minhas queridas E nesse vídeo aqui vamos abordar alguns assuntos sérios Você precisa saber e pensar aqui, ó Juntos comigo Infelizmente o que me deu a ideia de conversar com o Chong De fazer esse vídeo foi a morte que aconteceu no São Paulo Fashion Week Mas o que chocou a maioria das pessoas da imprensa Ou mesmo as pessoas que estavam durante o evento É que o evento continuou mesmo com a morte do modelo Thales Eu confesso que inicialmente também me chocou Tipo, gente, acabou de morrer uma pessoa no meio do evento O evento não para, continua como se nada tivesse acontecido Eu também fiquei chocada Mas depois eu pensei O show da moda nunca para com a morte de ninguém Por que seria diferente com o Thales? A indústria da moda, o mercado da moda De produzir, de consumir, de vender, de falar sobre moda Mata há muito tempo Se não fisicamente, simbolicamente, emocionalmente, psicologicamente E até financeiramente Se a gente parar para pensar que a indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo A gente vai ter a consciência que sim, a indústria da moda mata faz tempo o meio ambiente A indústria da moda, sem dúvida, é uma das mais racistas Uma das mais excludentes Isso significa também morte Uma morte simbólica Uma morte a partir do não pertencimento Mata psicologicamente, emocionalmente e simbolicamente Vocês também já estão cansados de saber que a indústria da moda também é gordofóbica E isso também significa morte Morte porque desencadeia um monte de doenças físicas e emocionais E é claro que a gente não pode deixar de falar sobre o trabalho escravo, né gente? A gente sabe que a indústria da moda alimenta trabalhos análogos à escravidão o tempo inteiro Mantém o trabalho ilegal infantil Muitas crianças trabalham na indústria da moda Na confecção dos tecidos, na confecção de roupas Ajudando seus pais, trabalhando em lugares insalubres A gente precisa ter consciência que a indústria da moda mata Mata a partir desses trabalhos Bom, acho que eu já consegui provar pra vocês que a moda mata, né? E mata faz muito tempo Mata de diversas formas E mesmo matando, ela continua seguindo em frente Não foi diferente no São Paulo Fashion Week E o show da moda continuou E se você acha que isso ainda não tem absolutamente nada a ver com você Eu vou fazer o segundo exercício da Xangani Já que eu já tô aqui supondo que você tá vestindo alguma roupa aí na sua casa Olha pra sua roupa e me diz o que você conhece da roupa que você tá vestindo Qual é o tecido, aonde foi produzido, foi produzido por quem Qual que é o nome da pessoa que fez a sua roupa Ou a origem dela, as condições de trabalho Ou é uma moda passageira, é uma roupa vintage, é uma roupa nova, é uma roupa antiga, é uma roupa de alguém Qual que é a história dessa roupa que você tá vestindo? O que que você sabe sobre ela? Até essa roupa chegar no seu guarda-roupa Quantas pessoas, simbolicamente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente Quantas pessoas morreram no caminho? A morte do Thales é chocante E a gente parar pra pensar que a gente não precisa alimentar essa cadeia É muito importante Romper com essa lógica é muito importante Já que, Xongs, a gente quer ser pessoas legaizinhas E pensar na roupa que a gente veste faz parte disso Ah, você não tinha pensado nisso, né? Você achou que eu tinha a Xongani à toa? Você achou que eu tinha uma marca de roupa, sim, porque... Não, a gente tá pensando em diversas amarrações pra gente ter um mundo melhor É por isso, Xongs, que nesse vídeo eu vim convidar vocês a gente conversar um pouco mais sobre isso, sabe? A gente conversar sobre os pequenos produtores, como, por exemplo, a minha marca, a Xongani Que tem todo o seu processo criativo transparente A gente pensar em alternativas de consumo do que a gente veste A gente pensar que nós, todos nós, Xongs, não Xongs Eu, Ana Paula Xongani Que a gente faz parte do mundo da moda É sobre você, é sobre mim, é sobre todos nós É sobre meio ambiente, é sobre racismo, é sobre gordofobia É sobre uma série de coisas que eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso, Xongs E pra começar a nossa conversa gostosíssima Eu quero muito, Xongs, que vocês participem dessa Compartilhe esse vídeo pra mais pessoas conversarem sobre o assunto E deixa aqui nos comentários o que você sabe sobre a roupa Sobre uma das peças de roupa que você tá vestindo no momento que você tá vendo esse vídeo Que vai te trazer consciência que você faz parte do mundo da moda E se não souber, deixa aqui nos comentários Porque vocês já sabem que aqui no canal O primeiro passo é a gente assumir que a gente tem um belzinho no coração pra resolver Porque a gente vai resolvendo juntos Deixa aqui nos comentários E eu vou fazer uma coisa pela primeira vez aqui nesse vídeo Eu vou deixar nos comentários também Sobre a roupa que eu tô usando Que é basicamente essa daqui E essa bermudinha aqui, ciclista Vou deixar tudo que eu sei sobre essas peças Principalmente pra gente começar esse diálogo Inclusive a gente tem uma playlist que eu vou deixar aqui, ó Aqui do lado, sobre outros assuntos sobre moda Moda negra, moda afro Que a gente já tocou aqui nesse canal E vamos continuar esse diálogo, Xongs Amo vocês Tô esperando os comentários Tchau